Música Vamos aqui para o time do Danilo, né? O time do Danilo que é... A Minha Leip, Silvion, Serwede, Minikyu, Brilon e Umbreon O Caius trouxe Typhlosion, Tail of Flame, Amungo, Storko, Great Tusk e Palafi Essa aí é a batalha que, para quem não sabe, né? Antes do campeonato teve um amistazinho e eles foram finalistas, tá? O Caius dando a melhor, né? E o Danilo agora vindo para buscar a redenção, né? No campeonato, para manter invicto aqui no campeonato Enquanto o Caius está querendo buscar seus mais três pontinhos, né? Para ficar igualando aí ao Danilo E o Danilo querendo definir mesmo a liderança, né? Então vamos lá Ah, já começou O Caius vai voar o boema e não cortar a cabeça Ao som de frelo, nós estamos aqui com o Carlos com o seu Amungus E o Danilo com o seu Amin Releip, bora lá O Amungus aparou a frange Tem vindo, Mano O Daniel tá na liderança aí, empatado com o Daniel, mas tá na vantagem ainda por causa de que ele tem um jogo a menos né, e o Daniel já, não, tem dois jogos a menos né, esse aqui eu parto do Daniel, então o Daniel tá acabando com a ação, porém o Daniel o Daniel perdeu duas vezes né, mas o Daniel já tá em primeira com a vantagem de duas partidas quando ele perca, essa ainda é a onda de pequena liderança né, cara, essa daqui eu quero bom, porque é esse que eu tenho essa estratégia, e aí, evitar o Spirit aí já, eu estou Certo, eu tenho um deles Certo, eu tenho um deles Certo, eu tenho um deles Eu tenho um deles, eu tenho um deles e o céu bem tudo vai depender da velocidade aqui e esse bullcup vai errar e esse bullcup vai dar problema porém vai depender um pouquinho da velocidade né porque o Wei Tusk na ultima que o Kai jogou, ele estava super rápido vai depender muito do ataque lembrando que o Amir Lake tem vantagem sobre o Wastosk mas eu acho que é meio a meio né, porque o Wei Tusk se eu não me engano também tem essa ideia olha lá não sei tem o Wastosk não vai dar dano né, porque o Wu tem a... e o Foggo? tem a Wastosk tem a Wastosk tem a Wastosk não vai dar dano né, porque o Wu tem a... Agora mudou tudo Inclusive eu peguei o Ice Key por causa exatamente dessa habilidade Sim E a do Ice Key eu acho assim, depende de quem está lutando com o outro, mas a do Ice Key pode ser mais quebrada do que a do MQ Sim O MQ tem uma outra habilidade que se ele tomar um ataque super positivo, não vai dar dano se for pela primeira vez o ataque Então além disso, ele tem essa outra vantagem, que ele não solte o dano se for pela primeira vez Eu não coloquei ainda no Ice Key 1 Blizzard Ele já erra um ataque que tem 100% de dano, imagina um que ele Ah, sim, eita paixão, seja bem-vinda Não sei quem é Seja bem-vinda É que veio me roubar um espetinho Ah, seja bem-vinda É um espetinho É um espetinho É um espetinho É um espetinho Nossa É por essa eu não esperava, mano Por essa eu não esperava O MQ O MQ perdeu um dos maiores truques, né Cara, o Kyrus veio pra teorizar Ele voltou Ele voltou Eu tô achando que no próximo tourney qualquer bicho que desse porra vai ser topbun Eu tô achando que no próximo tourney qualquer bicho que desse porra vai ser topbun Não sei cara, vai ter muito, não posso recorrer, vai ter muito pokémon novo né Tita, as DLCs vão adicionar muito pokémon novo também Nesse torneio agora vai dar um mapzinho né Que vai ser o famoso Falspar, não funciona nem no outro aí, então esse zumbi tem que dar um lance É o Kai, só espero que ele invocam a luz Mas eu acho que veio um monte de Seed aí tá, fazendo a primeira partida contra o Daniel Não, 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 não O Peter aí tá, tá torcendo pra uma preta, não vai nem ter coisa, não vai ter coisa É pra tenta não Aí 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 O Jesus chegou, ó Mas eu, ó Devemos mandar as partidas pra você aí, tá Hoje não vai ter partida aqui, é, não Pessoal, vocês viram lá, mas eu tenho um batalha aqui, né Eu tenho uma batalha aqui, né Eu tenho uma batalha aqui, eu tenho uma batalha aqui, né É, agora eu tenho uma batalha aqui, né Acho que vai fazer umas... Não, não sei Não sei Deu, 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 deu Nossa, quanto tempo, oi? Tinha umas 30 pra terapia Cara, a gente viu o terceiro Pokémon e o Tails, hein Tá, eu ia trocando os petinéis O Danilo, o Danilo só perdi o minuto agora, né O Danilo, o Danilo, só perdi a minuto agora, né eu nunca tinha reparado como o burlinho e o turco vão para vencer o campo e o burlinho são bem parecidos, tipo, o rosto a carinha, a piscina ali é mesmo ainda mais no telefone, que é épica mais parece ser agora tá uma briga séria, porque os caras tem mais estratégia ah, tá uma demora tá tenso aqui iiii, conseguiu ah, eu trocou a sua distância aqui e tudo vai mudar ainda é, um ataque terrestre muito encaixado aí, né nossa tirou bastante ah, seu Great Tusk não vai levar agora, cara tá comendo esse Great Tusk não vai dar o... o clã do mundo tá, tá com jogador não ahhhhhhh ahhhhhhhhhh Esse Great Tusk de rodinha tá complicado. Cara, o Great Tusk é muito forte, cara. Vai ser legal quando for o Great Tusk de rodinha. Ufa, Iron Bar! Vamos, cara. Aí você pensa, hein? Cara, dele eu só tenho um Pokémon, né? E agora é tudo ou nada, né? E eu acho que não vai rolar muito, não. Tá meio de jeito. O One em Reito não foi uma golpe, né? É... Ele não pagou. Então o Kaios vai ter que trocar o ataque. Só o Shiny, 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 só o Shiny. O Danilo pode levar embora. Tem um One em Reito não. O Danilo virou, mano. O Danilo virou. O Danilo virou. O Danilo tá... tá morto já, cara. O Danilo tá... a mimir. O Danilo tá com a faca... tem que abrir na mão. Tá quase ta... brilho, praticamente. E se eu não me lembro... o Danilo não usou o Thera, né? Verdade, deu um fogo. Verdade, deu um fogo. Verdade! Nossa, você usou esporas acabou. Você usou esporas acabou. Essa treta tava linda ainda. Nossa, mas de caixa muito louca. Ah não, mas já não dá mais. Ih, de vida. Não dá, não dá mais. Eu acho que não dá, melhor. Só se for milagre que eu venho ganhar, mano. Isso. Grampont. Não, ninguém lembrava desse assunto. Também não lembrava do jogo não, achei que se sentia bem também. E o Kairos virou, mano. O Kairos tirou a invencibilidade do Milão, cara. O Kairos virou essa, mano. Caraca. Opa! Essa foi bonita, cara. Essa briga foi legal. Tenso. Toque de puncada. Essa foi bonita. Destruiu, cara. Destruiu. Essa foi da hora. Então o Kairos pegou seus três pontos também. Não, bem! Sei ou então, gás. Hã? Esse dia dessa quella que mandica! Legenda Adriana Zanotto